Tailoncidez.com.net Mais uma nossa, mais uma da fábrica, composição minha É, fere Chama Assim Ainda lembra aquela vez quando a gente fez amor Tenho tentado te esquecer, mas meu coração palpitou Se eu te macho, é assim, só me perdoa por favor Que eu não aguento mais sofrer, volta comigo meu amor E me perdoa se eu te magoei Não foi a minha intenção, não, 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 não Liberi o teu coração, mozão Não foi a minha intenção, não foi a minha intenção Ainda lembra aquela vez quando a gente fez amor Tenho tentado te esquecer, mas meu coração palpitou Se eu te macho, é assim, só me perdoa por favor Que eu não aguento mais sofrer, volta comigo meu amor E me perdoa por favor E me perdoa se eu te magoei Não foi a minha intenção, não, 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 não Não foi a minha intenção, não, não, não Bora, Bruno, até a classe, tamo junto, meu vírus